Estou assentado. Estou desfilando. Está другой bal. Está acima. É um cabelão. Aquelas profetas. 100 metros vire à direita na rua Feliciano Pena. Que desordem urbana, meu Deus do céu! Olha onde é que para, cara? Tá vendo, Arvã? Isso é desordem urbana, rapaz. Não dá nada, ninguém luta eles. Agora, essas vãs é fruto do péssimo serviço de ônibus. Porque os nossos ônibus são umas carroças. São. Aí isso tem como consequência o quê? As vãs. Se o ônibus fosse bom, conforme é na Europa, o motor de ônibus, não esse chassi AIOF, se os ônibus fossem bem cuidados, essas vãs não se criavam. É mesmo. Deu chegar a lugar aí. Se tivesse mais metrô... Não dá um suporte, né? Aham. Pega a próxima guia à direita, a Viverabela, olha que já sai lá, hein? Tá bom. Que mulher muquirando aqui, mulher muquirando, hein? Desceu mesmo. Viu onde é que ela parou? Ela tá errada, cara. Ela não pode parar ali, não. Aqueles é dessas que comprou carta, né? Estou errado. Olha o outro ali, parou ali na esquina, olha. Ai, tô te falando. Olha o cara ali daquele carro ali da Honda. São os donos da rua, essa é a verdade. E tu fala alguma coisa, aí respostas do tipo, elogios pra tua família, elogios pra não dizer o contrário pra tua família, respostas do tipo, vai cuidar da tua vida, o carro é meu, essas coisas. Vai tomando-se aonde? Isso se não parte pra agressão. Ah, é. Não, 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 não. É muito bom pra fazer exercício. Não, 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 não. Que lindo. Itapevi, São Paulo. Itamórdos. Aquela lanterna ali tá queimando do mixo, bicho. É. A lanterna se queimar e a pessoa, se não tiver alguém pra avisar, ela não sabe o que queimou, né? É verdade. É verdade. O que demora a acontecer? A não ser que a pessoa tenha o hábito de olhar a lanterna. Chegou na garagem, aí liga a lanterna e olha. O farol dá pra perceber que queimou, porque tá havendo ali na frente. Isso do buraco, se você falou que quebrou teu carro, olha, se fosse com um carro de gente famosa, aí iam ser outros 500. É mesmo. Gente famosa, assim, pessoal do futebol, pessoal da televisão. Verdade. Só que esses caras ricasso não rodam pro leque. Roda não. Carro assim que eu falo, de uma Nanacosta da vida, de uma Nanacosta, um Faustão, um... Esse pessoal da televisão. É verdade, pô, o que você tá falando faz sentido mesmo. Um Neymar. É isso mesmo. Mas o pessoal só dirige no condomínio. Condomínio pega uma estrada, pega uma pista boa, e volta pra trás. Ou vai pro aeroporto, ou vai pro heliponto, pegar o helicóptero dele. Isso aí. É revoltante. Caralho, que sinal demorado mesmo. E os carros desses caras, essas caminhonetes, tudo fortuna, que aguentam buraco, algumas delas até blindadas. Verdade. E aí O que é isso?